O segundo fundamento que a gente trabalha, a gente está chamando de queda livre. A gente compôs algumas figuras corporais e tem um tempo de sustentação, de enfrentamento da gravidade, que é quando ela vai sair do eixo. Aqui, meu corpo está todo em alerta, porque eu estou prestes a cair. Então, eu estou mandando sinais de segurança, de insegurança, de cuidado para a minha musculatura inteira. Meu corpo está todo alerta. É o melhor estado, na verdade. Quando eu vou falar uma palavra em cena, eu deveria, né? Os atores têm a capacidade de entender o risco que essa palavra tem. Então, a gente estuda a queda livre para isso. Ela está fora do eixo, o equilíbrio. Ela não está desequilibrada, ela está no equilíbrio sofisticado. O Eugênio Barba chama de equilíbrio de luxo. Ela está equilibrada, mas o desenho é desequilibrado e prestes a cair. E é isso que deixa essa instabilidade para o próprio cérebro dela estar mandando sinais do risco que ela está correndo. E isso altera completamente a percepção do corpo. E ela luta contra a gravidade, decide ceder ou não decide ceder e tem a queda. É simples, mas isso gera um estado corporal bastante interessante. Aí, essa é a queda livre lateral, né? Agora, para trás. Pode ser aí mesmo. Ela vai construir um desenho com o corpo dela que vai dar mão, o antebraço, o braço, escápula até o outro braço. Veja que aqui não pode ter curva, porque senão... Ah, é a queda livre. Sim, mas a gente vai cair no chão com uma extensão do corpo tão grande que o peso é dividido. Se cair um pedacinho, se ela vai só com o ombro, dobra um pouco aqui, vai só com esse ombro. Se ela vai só com esse cotovelo aqui, por exemplo, e ele chega no chão primeiro, o peso dela todo bate nesse cotovelo, vai estar nesse cotovelo e ela pode se machucar. Então, ela precisa ter consciência de que as costas dela viraram uma plataforma, para ela poder simplesmente se soltar. Enfrenta a gravidade, veja, saiu do eixo, correu o risco e depois caiu. Esse é o segundo movimento, né? Aí da prancha, ainda de lado, por favor. Esse aqui é o melhor exercício de abdominal que existe. Parece que a pessoa está fazendo exercício para o braço, mas não é. É tudo sustentado pelo abdômen, pela força do abdômen. Resistência corporal, força física, resistência à gravidade. E depois, quando desiste, você tem uma queda livre. Faz abrindo os braços agora, por favor, os dois. Isso. Também, a superfície que ela decide que vai chegar ao chão tudo junto, é que impede que haja um machucado. O outro detalhe é que a gente faz isso no piso próprio, piso de madeira próprio para estudo de teatro e dança. Não é no concreto, não é no piso frio, tá? Precisa ser esse piso que absorve impacto. De prancha para o fetinho, né? A gente chama essa posição aqui de feto, como ela é usada. E da prancha ela vai para o feto. Isso. De novo, a superfície que ela escolhe colocar no chão é que resolve, e aí não tem problema de machucado, tá? Vamos entrar os três em jogo com as quedas? Por favor. Um exercício de quedas livres, mas a gente vai propor um princípio fundamental também, que é a reverberação. Ou seja, como que os quatro se conectam como uma ação só. Trabalhamos... Podem começar, por favor. Nós trabalhamos até agora, né? O aquecimento e os exercícios individuais, eles trabalham com... Eu chamei de ativação. Então agora todos estamos ativados. Agora, através do tempo de ação, eles vão estabelecer a conexão. Ativação, conexão. O que eu quero dizer com conexão? Os quatro têm que se ouvir e perceber onde está o outro. E a partir daí, propor o tempo de ação deles. Tudo o que eu ouço e o que eu vejo interfere no que eu vou fazer. É bem, 감atadão. Tudo o que eu quero dizer. Alguém já respira e já está no próximo, alguém faz a transição rápida, alguém faz a transição lenta, mas se ouçam o tempo todo, conexão. Melhor, quedas livres do corpo ao chão, fazem com que eu entenda muscularmente a sensação de risco, sustentação do peso e soltura. O que é que isso promove no meu corpo? Isso, eu tenho uma sensação de risco real numa ação simples, mas a sensação de risco e de queda é concreta, é real. Isso gera um estado de percepção completamente diferente, né? Nós temos várias companhias de dança no Brasil que trabalham com essa técnica profundamente, que é dessa elevação do estado do corpo, através até do risco. Conectados. Uma música tem que nascer no corpo de vocês. Conectados. Tentei provocar um pouco mais de deslocamento nas passagens, para o espaço ficar mais longe, para o espaço ficar maior, troquem de lugar, está tudo muito congelado. Conectados. 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 Vamos. 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 Dois minutos para avançar nesse desafio. Dois minutos para avançar. Dois minutos para avançar. Vai levantando. 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 Vai levantando.